Gente, Glauber por aqui, deputado federal. Você tá sofrendo as consequências dessa privatização da CEDAI? A conta de água ficou mais cara, o serviço piorou. A coisa tá um absurdo. A gente precisa, além de se revoltar, organizar a nossa luta. E aí no dia 26, quinta-feira, 10 horas da manhã, vai ter uma concentração no Largo do Machado, que vai até o Palácio Guanabara. Há sindicatos, movimentos sociais, em defesa da CEDAI pública. A luta pela reestatização não pode parar. Água não é mercadoria. Eu vou tá lá, dia 26, quinta-feira, 10 horas da manhã, Largo do Machado, caminhando até o Palácio Guanabara. Espero você lá também. Gadaiada! Nem precisa Gustavo Lima contratar advogado, né? Que além da gadaiada, ainda tem o Lamaçal. O Lamaçal saiu em defesa do Gustavo Lima. É o interessante, né? Porque se fosse do lado de cá, aí tava aquela treta formada, todo mundo postando o vídeo, mas como é do lado de lá, do minto, aí tá todo mundo apoiando. Até o Lamaçal. Bora ver o vídeo aí. Foi arrolado aí que ele deu carona pro investigado, e o investigado não voltou. Por acaso ele é a agência aérea, nem a agência aérea é obrigada a fazer o retorno de uma pessoa, ele não sabia, não tava conectado com isso. O Ministério Público de Pernambuco falou que não precisaria de prisão pro caso dele. Ele tá em Miami, inclusive falei com ele agora há pouco. Tá super tranquilo. E eu acredito que essa decisão vai cair nas próximas horas. Aqui no Brasil, quando você assume algumas posturas, a gente defendeu algumas pessoas, tipo, defendeu o Bolsonaro, ele apoia a nossa candidatura. Isso é uma coisa muito estranha. Eita, meu povo. Já que o Lamaçal é tão bom em tudo que faz, devia conseguir tirar Gustavo Lima dessa, né? Eu duvido. Beijinho no chifre, cadaiada. A reflexão é o seguinte. Colocar uma situação de conflito político em pé de igualdade com a violência baseada em gênero, principalmente aquela que tenta justificar a agressão à mulher pela forma como ela se veste ou como ela se comporta, é realmente um grande absurdo. Porque isso banaliza um problema sério e inclusive pode alimentar ideias erradas sobre o que é violência e culpabilização. Essa fala do Pablo Marçal é repugnante. Hoje é 23 de setembro de 2024. Eu tenho uma pergunta direta, papo reto, para fazer para os parlamentares parasitas da excremento-direita. Gustavo Gai, Dudu Bananinha, Chupetinha, aqueles senadores lá, o Girão, que querem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que não cometeu crime algum. Ele está dentro da lei. E se fosse o Xandão ou o Flávio Dino ou o Barroso lá dentro daquele arte junto com o criminoso? E aí, como é que ia ficar? Hum? Não, mas foi alguém do lado de vocês, né? O ministro Nunes. Fica ligado, porque a minha referência de pesquisa é no site do DCM. Ou seus fascistas. Fica ligado aí. O temor do STF com a relação entre Nunes Marques e Gustavo Lima. A notícia de hoje. 23 de setembro de 2024. O bicho está pegando. Ministro do Supremo Tribunal Federal STF teme que a repercussão do caso Gustavo Lima gere um desgaste na imagem da corte. Que corte? Hã? Eu só vi um ministro lá no iate do Gustavo Lima. Agora, se fosse o Xandão ou o Dino, a excremento direita, os parlamentares parasita iam cair de pau em cima. Iam dizer ela está se acompanhando com o bandido. Mas estão caladinhos, né? Por conta da participação de Cássio Nunes Marques em sua festa de aniversário em Iate, na Grécia. O cantor bolsonarista teve a prisão decretada nesta segunda-feira, dia 23, em âmbito de investigação que apura lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. E o ministro Nunes Marques estava lá. Hã? E aí? Como é que fica? Não estou fazendo nenhuma acusação. Tá? São suposições. Agora, se fosse o Xandão ou o Dino, ó, a excremento direita estava caindo de pau em cima dos dois. É ou não é? É ou não é? É verdade, cara. Segundo a CNN Brasil Fontes do Supremo acredito que o fato de José André Rocha Neto e Ásla Sabrina Rocha donos da Casa de Aposta Vaidebete e Foras Vítor participarem da celebração pode afetar a imagem do Supremo. Do Supremo não, cara. Do Supremo não. Porque foi só o Nunes Marques que estava lá. Tá certo? Que defende a excremento de lei. O magistrado deixou a festa na Grécia no mesmo dia em que o casal que fugiu e não voltou ao Brasil. Galera, pra finalizar, a corte não tem nada a ver com isso. Quem pegou carona de jatinho foi o ministro Nunes Marques que presenciou lá a festa. Estava lá, cara, junto com aquele criminoso que fugiu, que segundo as mídias estão falando, inclusive até o... Lá nos Estados Unidos o direitista Donald Trump espalhou uma mentira dizendo que imigrantes haitianos estão comendo gatos e cachorros dos moradores de uma pequena cidade chamada Springfield. Gente, o prefeito teve de vir a público para desmentir. As mentiras inventadas pela direita ou pela extrema direita causam um estrago tremendo. Essa gente é uma ameaça à sociedade. Extrema direita que é representada aqui no Brasil pela família Bolsonaro, Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, que era só de direita, mas não era extremista, mas agora abraçou os Bolsonaro, então virou extrema direita. Voltando aos Estados Unidos, só que essa mentira teve uma repercussão forte. Foram registradas 33 ameaças de bomba, ameaças em escolas, sem contar o preconceito que a direita estimulou contra os imigrantes. olhe o nível de loucura da direita e dos direitistas. Olhe o nível de fanatismo que causa a falta de informação e de acreditar cegamente em uma pessoa de direita. A extrema direita, não só no Brasil, mas no mundo, vive de mentiras. Aliás, só sobrevive porque mente, porque tenta desagregar a sociedade. É isso que eles fazem. É só olhar para o Bolsonaro, para o Pablo Marçal, para o Ricardo Nunes, para o Milen na Argentina. Falta parafuso na cabeça dessa gente e de quem acredita neles. Não seja essa pessoa. Não se deixe enganar pelo discurso desses elementos. Mas cedo eu postei um vídeo aqui falando sobre a notícia que saiu semana passada, que o Nordeste está se tornando uma potência energética, energética limpa, que será o maior produtor de energia limpa do mundo. E aí, eu fui olhar os comentários e me deparei com um sujeitinho que fez um comentário que a minha primeira reação foi excluir o comentário e bloquear a pessoa. Então, eu não vou nem mostrar o comentário aqui porque eu já não tenho mais esse comentário. Mas eu fiquei remoendo isso, sabe? Eu falei assim, ah não, vou fazer um vídeo para falar dessa porcaria. O comentário era o seguinte, a pessoa falava assim, ah, tomara que dê tudo certo e que esses nordestinos voltem para a terra deles e deixem o nosso sul. Foi isso, foi esse tipo de comentário. Não sei se foi exatamente, mas foi isso aí. Aí eu falo, cara, tem que ser muito estúpido, né? Tem que ter esse total desconhecimento do que fala. Porque se essa pessoa estudasse, conhecesse sobre a história do Brasil, saberia que foi graças ao povo nordestino que a invasão holandesa aqui no Brasil foi um fracasso. Porque foi o povo nordestino que protegeu o nosso país da invasão holandesa. Se essa pessoa estudasse, conhecesse o nosso país, saberia que o Nordeste é o maior produtor de sal marinho do Brasil. 95% do sal consumido no Brasil, que as pessoas usam para fazer suas comidas, suas receitas, para alimentar os seus animais, vem do Nordeste. Saberia também que a maior reserva de urânio do Brasil está no Nordeste. Saberia também que o Nordeste é o maior produtor de óleo de babuaçu do mundo. E para que serve o óleo de babuaçu? Serve para muita coisa. Serve para fazer o seu sabonete, o seu shampoo, sua pasta de dente, os cremes que você passa na sua cara de pau. Até para fazer a margarina que você come com o seu pão toda manhã, é utilizado o óleo de babuaçu. As maiores reservas de pedras preciosas e semi-preciosas do Brasil estão no Nordeste. O Nordeste é um dos principais produtores de algodão do Brasil. E se não fosse o povo nordestino, muitas cidades que estão aqui hoje, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, muitas cidades do Sul não existiriam. Porque foi graças à garra, ao trabalho do povo nordestino, que essas cidades foram erguidas. O Nordeste brasileiro é a identidade do Brasil. não desmerecendo as outras regiões. Todas as regiões são importantes para o país, sabe? Mas o Nordeste é a cara do Brasil. O Nordeste é... Se o Brasil tivesse uma certidão de nascimento, lá em nacionalidade estaria escrito nordestino. Porque o Nordeste é o berço da cultura brasileira. Os maiores nomes da cultura brasileira vieram do Nordeste. A cultura autêntica brasileira é nordestina. O Nordeste é dono de lugares únicos no mundo. lugares que você não vai encontrar nenhum parecido em nenhum lugar do mundo. Então, antes de você abrir a sua boca para falar besteira, sabe? Para falar esse tipo de asneira, você deveria estudar. Porque toda pessoa que se diz patriota, que se diz brasileira, deve respeitar e amar o nosso Nordeste. Porque o Nordeste nos representa. O Nordeste é a identidade do nosso país. Então é isso. Eu só queria fazer esse desabafo, sabe? porque quando eu ouvi esse comentário eu estava até no médico, eu estava em uma consulta e eu fiquei remoendo aquilo, remoendo, cheguei em casa, fiquei remoendo, remoendo. Eu nem ia gravar mais vídeo agora, mas eu falei, cara, não, isso aqui não vai passar. Não vai passar. Eu vou ter que falar e estou aqui falando. Estou mais leve. Então é isso. Tá bom? Recado dado. Um beijo no coração de todos, paz e luz e até o próximo vídeo e viva ao Nordeste e viva ao nosso povo nordestino. Deu aula na cara do Bill Gates e não foi só para o milionário dono da Microsoft não. O presidente Lula deu uma aula para toda a elite do imperialismo ocidental sobre quais são os próximos passos para resolver os problemas mundiais. Para começar, na cara do Bill Gates que é um dos caras mais ricos do mundo, o Lula falou que não tinha porquê alguém ter mais dinheiro do que um país. Lula condenou esses ultra bilionários tipo o senhor Elon Musk que tem uma grana lascada aí e ficam tentando mandar foguetinho para o espaço enquanto tem gente passando fome no mundo. Mas não foi só isso não. O presidente Lula falou que a ONU não está servindo para porcaria nenhuma porque essa é a verdade. Tem guerra na Ucrânia, tem Israel detonando a Palestina e agora até o Líbano e ninguém está fazendo nada. A ONU está caindo de madura porque não serve para nada. Não está resolvendo os problemas da humanidade. E a gente sabe muito bem quem é o culpado disso tudo, o imperialismo americano que nem em casa resolve os problemas. O Lula falou na cara do Bill Gates que ele estava chegando aí nesse lugar para receber o prêmio e tinha gente na rua pedindo comida em fila de sopão para desabrigado porque essa é a realidade dos Estados Unidos. Eles são o país mais rico do mundo. Tentam vender um modelo neoliberal meritocrático para o mundo inteiro mas na verdade nem os problemas deles eles resolvem. Tem um monte de gente passando fome e morrendo através do uso de drogas nos Estados Unidos. Então o presidente Lula foi lá, o Bill Gates achou que o Lula ia ser só a cerejinha no bolo mas o Lula deu aula como sempre faz. Ah, mas você aí que ficou normalizando a violência falando que a cadeirada foi correta e agora? Agora que foi um cara do Marçal que deu lá um supapo no malandro e ficou descendo melado? Agora você não vai falar nada? Vou. Espero que eles continuem brigando diariamente. Vou repetir. Espero que pessoas ligadas ao Marçal e pessoas ligadas ao Nunes continuem brigando diariamente. Quando o seu inimigo estiver fazendo algo errado deixa ele fazer. É só isso. Que continuem se agredindo que continuem a baixaria. Até porque eles não tem nada além disso. Um é um bolsonarista clássico que é o Marçal e o outro é um cara centrão que vai sempre se deitar com aquilo que for mais importante do ponto de vista eleitoral. São duas desgraças. Eu espero que eles acabem um com o outro. Então que continuem se batendo. Forte abraço. Me siga para mais dicas de violência.